Estás a ficar bonitinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou chifrinho Que o cheiro é mesmo assim Sou o Ruka Ruka Sou o Ruka Sou eu! O passeio de metro O Ruka estava muito excitado Ia brincar para casa da sua amiga Clementina Está bem, adeus A mãe da Clementina quer falar contigo Olá Não, não há problema nenhum Eu vou levar a Rosita e depois levo o Ruka Está bem, adeus Podemos ir agora à casa da Clementina, mamã Logo que eu acabo de escrever esta carta, está bem? O Ruka não gostava nada da ideia de esperar Ruka Riscas Já é tarde, querida Estão indo Vais levar o carro? Vou Podes deixar o Ruka na casa da Clementina? Não, fica muito fora do meu caminho Não tenho tempo Podes deixar a Rosita na avó? Sim, mas temos de sair já Até logo Adeus Quem é que me vai levar a casa da Clementina? Eu e tu vamos de metro a casa da Clementina O que é o metro? O metro é como um comboio Mas anda num túnel debaixo da terra O Ruka já tinha andado de comboio E gostava muito Segura a minha mão quando descermos pelas escadas rolantes Está bem, Ruka? Está bem O Ruka gostava das escadas rolantes Fazia um movimento todo Só era preciso ficar parado Preparado? Solta! Mamã, posso fazer isso? Dás-me dinheiro, por favor? Está bem Deixa ver se tenho Obrigada Era como se aquela rapariga estivesse a tocar música só para o Ruka Eu vou para o metro Ai sim, então vais precisar de um bilhete, não é? Olha, mamã Está presa Talvez o teu bilhete a solte Mamã, o meu bilhete desapareceu E a barra de metal ainda está presa? Não Olha, saiu um outro bilhete Podes guardar esse bilhete como recordação Sim O Ruka estava tão impressionado com as barras de entrada Que quis experimentar outra vez Quero passar outra vez Precisas de um bilhete novo de cada vez que passas Eu tiro Olha, mamã Por que é que não ficas com ele? Está bem O Ruka estava divertido Gostava da estação de metro A mãe mostrou-lhe o mapa do metro Podia ver todos os lugares onde o metro ia Onde estamos, mamã? Estamos aqui E vamos para aqui Uma pinta Duas pintas Três pintas Olha, mamã Mapas pequeninos Podes tirar um e ficar com ele Também posso levar um para a Clementina? Claro Acho que é uma grande ideia O Ruka estava impressionado com os presentes todos que estava a ter na estação de metro Estás a ver? Temos de ficar atrás desta linha amarela até o metro chegar Atenção, por favor O metro da linha verde está a chegar à plataforma 7 O Ruka pensou que o homem que tinha acabado de fazer o anúncio devia ser muito alto Mamã Não há problema, Ruka Este vento quente é do metro chegar Já o ouves? Aham O Ruka achava o ruído e a agitação do metro chegar um bocadinho assustador O medo dele desapareceu quando viu as cores alegres do comboio Uma paragem Quero sentar-me aqui Oh, Ruka Tens de esperar que o metro pare para poderes mudar de lugar, querido Olha para mim, mamã Olha para mim Estou a andar para trás E eu estou a andar do lado Duas paragens O Ruka achava o metro muito giro Olá Olá Olá, Clementina Viemos de metro Olá, Clementina Olá Entrem Eu depois posso levar-vos para casa se quiser Mamã, por favor Eu quero ir de metro outra vez Então acho que vamos de metro para casa Vamos, mamã Ainda agora cá chegamos Não queres brincar com a Clementina? Oh Isto é para ti, Clementina Queres brincar aos metros comigo? Está bem O mapa mostra o ponto onde apanhamos o metro Queres ver? Aqui mesmo Por aqui O Ruka gostou tanto do metro Que queria andar nele o tempo todo